O acusado, um homem de 25 anos de idade, no domingo à tarde houve lá um desentendimento familiar e o filho de 25 anos de idade pegou uma garrafa, quebrou a garrafa e com o caco de vidro agrediu a própria mãe causando ferimentos no rosto e escoriações nos braços porque a mulher se movimentava a todo instante com os braços para se defender das agressões do filho. Vizinhos, assustados lá com uma gritaria, chamaram a polícia militar e chegando lá constataram a mulher com vários arranhões pelo braço e também cortes no rosto provocados por garrafa de vidro e relatou aí a mulher que o autor das agressões era o seu filho de 25 anos de idade. Os policiais então lá da segunda companhia de policiamento lá de Paraguaçu Paulista, aqui do 32BPMI, chegaram até o local, o autor ainda estava por lá, onde recebeu voz de prisão, foi conduzido à delegacia da Polícia Civil e após aí o delegado ratificou voz de prisão em flagrante e o homem foi recolhido à cadeia pública de Lutécia. E outra violência doméstica ocorreu na tarde também de domingo, foi pela cidade de Candidomota, por lá, um homem de 38 anos de idade, acusado de agredir com socos a sua companheira, além de ter proferido ainda ameaças de morte. Inclusive isso na maior cara de pau e na frente da polícia ainda, né, o que acabou agravando ainda mais pelo fato dos policiais terem testemunhado não só as agressões quando lá chegaram, mas também as ameaças de morte que foram proferidas a esta mulher lá na cidade de Candidomota. O homem acabou sendo preso, levado também aqui para o plantão, né, a ocorrência foi apresentada no plantão policial de Assis e o delegado ratificou voz de prisão e o homem também recolhido à cadeia pública de Lutécia. E a captura de procurado, o homem foragido da justiça, aqui na Vila Nova Santana, em Assis, foi por volta da 1h50 em que os policiais realizaram aí a abordagem, né, neste homem de 49 anos de idade e foi verificado quando foi puxar lá a sua ficha criminal e foi constatado aí que havia um mandado de prisão em desfavor deste homem, ainda não especificado aqui sobre o que realmente, né, o teria condenado à justiça. Apenas que, né, essa condenação e o homem então foi encaminhado para a cadeia pública de Lutécia, onde também está à disposição da justiça. Portanto, foram estes os principais destaques registrados na área policial de Assis e Região no plantão das últimas 24 horas. Tchau. Tchau.